Tá, antes de começar esse programinha, eu tenho que te avisar de algo. A editora Planeta da Agostini tá lançando no Brasil uma coleção de 60 bustos da Marvel, que são esses aqui. Eles são bustos em tamanho grande, feitos de resina e na coleção vai ter tanto heróis quanto vilões. Eu curto muito bustos, sabe? É o que eu mais tenho aqui na prateleira. Eu não sei, eu acho que eles dão uma sensação assim de um respeito, uma imponência maior pros personagens. Eu curti principalmente o tamanho das figuras e é legal também que elas seguem uma lógica, sabe? Por exemplo, o Hulk, obviamente, ele é muito maior do que o Homem-Aranha. Então, tu tem um comparativo legal entre eles na prateleira. Esses que vocês estão vendo nas imagens são os três primeiros da coleção. E cada um deles vem acompanhado de um fascículo. No caso, eu tô aqui com o do Homem-Aranha. É um material um pouco mais voltado, talvez, pro leitor de quadrinhos. Aqui tu tem uma matéria especial sobre a morte da Gwen Stacy, mostrando a importância desse momento pro personagem. Tem toda uma linha cronológica das histórias do Homem-Aranha também. E lá no final, cada fascículo vai ter uma matéria especial sobre o principal autor daquele personagem. Do Hulk, tu tem o do Peter David. Aqui na do Homem-Aranha, tu vai ter o Stan Lee. Enfim, são informações legais de se ter. Já tá rolando a pré-venda da assinatura dessa coleção, tanto no saque quanto no site da Planeta do Agostini. No caso dessa coleção, ela também vai pras bancas. Mas os assinantes, eles têm três brindes. Que é um busto do Hulk vermelho, uma placa do Homem de Ferro e um arquivador de fascículos pra tu poder juntar todos os fascículos que vêm nos bustos. É isso, os links estão aqui embaixo caso tu queira dar uma olhada na coleção. Então, eu me chamo Vinícius e esse aqui eu Chegou Nas Bancas, que é um programinha onde eu procuro comentar os últimos lançamentos das bancas, lembrando que eles não chegam todos ao mesmo tempo em todas as bancas de todo o Brasil. E vamos lá, vamos lá. Vamos começar com as coleções da Salvati. Primeiro, a coleção de graphic novels do Homem-Aranha, que vai estar republicando a minissérie Com Grandes Poderes. Que eu até tenho aqui na coleção, deixa eu pegar aqui. Essa história, ela vai se focar naquele período onde o Peter recém tinha ganhado os poderes de Homem-Aranha e atuava como lutador de luta livre. Era assim que ele ganhava dinheiro. E ela tem uma pegada um pouco mais adulta. Lá fora, ela saiu com o selo Marvel Knights, que tem uma pegada mais séria. Eu, sinceramente, gosto dessa minissérie. Eu acho que ela, além de explorar um período incomum da vida do Peter, ela tem desenhos muito bacanas do Tony Harris, um cara que fazia o Ex-Machina com o Brankenvoggan. Ou foi depois disso, não lembro. E agora o assunto é o surpreendente Thor da coleção de capa preta da editora Salvati, que ele saiu originalmente nos Estados Unidos em 2011 e aqui no Brasil saiu em três edições da revista Grandes Heróis Marvel da Panini. Nessa história acontece uma tempestade que ameaça destruir Midgard, a Terra, e ao mesmo tempo o Thor é chamado pelo Hamdall e descobre que essa mesma tempestade destruiu Asgard. Sim, veja só. Aí ele vai, obviamente, investigar o que está acontecendo. É uma história que procura trazer de volta aquela pegada cósmica dos quadrinhos da Marvel, lá dos anos 70, mas que não funcionou muito bem pra mim, sabe? Eu não me empolguei muito com a história. Eu acho que ela até tem desenhos bonitos, mas em vários momentos, assim, ele fica meio sem vida. Parece que ele é realista demais, às vezes. Sem contar que fica a impressão que tinha muita história pra pouca página, sabe? Então tu tem páginas enormes com pouco texto, que não leva a lugar nenhum. E é isso. Agora um relançamento. Viúva Negra de volta pra casa da coleção da Salvate de capa vermelha. Vamos lá, o que que tu espera de um gibi da Viúva Negra? Sim, isso mesmo que tu tá pensando. Uma história de espionagem ao melhor estilo Jason Bourne. Aqui a Natasha, ela sofre uma tentativa de assassinato e vai fazer uma investigação em cima disso que acaba revelando os segredos do seu passado. Pelo menos o que eu lembre, era disso que tratava esse quadrinho. Eu lembro que quando eu li, na época eu gostei, ele, originalmente ele saiu em 2004, também pelo selo Marvel Knights. Então ele também tem essa pegada um pouco mais adulta. Sendo que a arte da primeira edição é do Bilsen Cabbage. Então eu acho que acaba valendo a pena dar uma lida nisso. Próximo lançamento, Jessica Jones, da coleção de capa vermelha da Salvate. No caso esse não é relançamento, essa é a edição atual que foi publicada pela editora. Esse encadenado, ele compila as primeiras edições de The Pulse, que é uma série que mostra o que aconteceu com a Jessica Jones depois da série Aliens, que foi onde ela foi criada. Ela vai trabalhar no Clarim Diário, basicamente é isso. O quadrinho tem roteiros do Bendis e desenhos do Mark Bagley. Eu vou te falar que eu nunca li esse material, mas pelo que eu pesquisei, ele tem uma pegada diferente do Aliens, sabe? Não tem aquela pegada adulta. Ela é um quadrinho muito mais positivo, sabe? Muito mais para cima do que era o Aliens. Agora vamos falar de Robin Ano 1, que é a publicação mais recente da Eagle Moss. Essa é uma minissérie de 2001, escrita pelo Chuck Dickson, que é um cara que tem no próprio DNA o Batman. Ele escreveu muito o Batman nos anos 90, então só por isso eu acho que já valia a leitura. Aqui a gente vê o primeiro ano do Dick Grayson como Robin. E todas as consequências que isso teria dentro do universo histórias do Batman, sabe? Como é que foi a reação do Gordon, do Alfred, como era o Dick na escola, o que isso gerou para a criança, né? Ele queria abandonar o que seria uma infância normal. O quadrinho tem um clima bem aventuresco e lembra muito aquela pegada de desenho animado, sabe? Até pelos próprios desenhos. Eu adorei. Sendo que é um quadrinho que acaba dando continuidade a algumas coisas que aconteceram no Batman O Longo Dia das Bruxas. Então, com certeza, vale a tua leitura. Mensagens da Marvel. Nas últimas semanas chegaram nas bancas Thor nº 6, Capitão América nº 5, o velho Logan 12 e o Aranha Verso nº 14. E pelo lado da DC tem só duas mensagens. Primeiro, a Liga da Justiça nº 5 e Batman nº 5. Sendo que essa edição do Batman tem a terceira parte da Noite dos Homens Monstro, que vai finalizar na Detective Comics nº 5, que tem a quarta parte. Eu tô esperando essa minissérie acabar e aí eu vou ler tudo de uma vez e comentar aqui no canal. Seguindo nas publicações da DC, tem a Agenda Secreta da Arlequina, que é mais um GB voltado pra quem gosta da personagem. Acho que não tem muito mais o que dizer. E nessa minissérie, a gente tem a Arlequina interagindo com três personagens de diferença da DC. Primeiro com a Lanterna Verde, depois com a Zatanna e por último com a Mulher Maravilha. Tá? Mas com certeza, um dos lançamentos mais esperados dessa semana é o Flash do Renascimento DC. Sim, que a Panini tá publicando direto em Cadernados. Tá, eu sei o que tu espera ver nesse GB. O Wally West junto com o Batman resolvendo o problema do Bottom do comediante. Aquele que apareceu lá no One Shot, no DC Universe Rebirth. Mas não, não. Aqui nesse GB, a gente vai acompanhar o Barry Allen numa cidade infestada por velocistas. Sim, todo mundo é Flash em Star City. Eu achei bem mais ou menos, sabe? Não só por essa quebra de expectativa de tu querer saber o que aconteceu lá na Batcaverna e a DC deixar isso pra depois. Mas a própria trama eu achei bem bobinha, sabe? Meio sem graça. Ficou naquele nível pra mim do Arqueiro Verde do Renascimento DC, sabe? Não é um GB que eu diria que é ruim, mas é mais uma história de super-heróis que pra mim é meio esquecível. Ah, e um detalhe. Essa trama do Bottom do comediante provavelmente só vai ser trabalhada de novo no Brasil lá na edição número 11 do Batman da Panini. Que aí vai ter o crossover com o Flash onde eles vão investigar essa questão. E pra terminar esse programinha tem dois relançamentos da Mythos Editora. Primeiro, o Juiz Dread Origins tá voltando pras bancas que pelo próprio nome tu deve saber do que trata. Seria a origem do sistema judiciário de Mega City 1, sabe? Tu vai entender as entranhas de tudo e como aquela sociedade acabou ficando desse jeito. Detalhe é que o GB tem como equipe criativa justamente os criadores do Juiz Dread. Então é um destaque legal. Assim, é um GB obrigatório, dá pra dizer assim, pra quem gosta do personagem. Mas eu... Não é uma história que me empolgou tanto, sabe? Tem outros volumes do Juiz Dread que eu gosto bem mais. E a Cidadela Escarlate é mais um encadenado do Conan que adapta um conto do Robert E. Howard. Isso aqui é demais. É um conto, talvez, de horror, dá pra dizer assim, do Conan com uma pegada meio Lovecraft, sabe? Ele mistura um pouco de horror e um pouco de aventura. Aqui a gente tem um rei Conan, bem mais velho relembrando o seu passado e contando uma situação onde ele foi preso num calabouço enfrentou criaturas, sangue, espada, morte e basicamente tudo mais que eu preciso pra ser feliz. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil. Aguardem, ainda esse mês um outro chegou nas bancas e alguns programinhas legais que eu tô planejando pros próximos dias. Eu andei lendo uns lançamentos bem legais e quero comentar aqui no canal. Beleza? Tchau, tchau.